Para a festa não terminar mal, todo o cuidado na volta para casa é pouco. Geraldo pega a BR-040 quase todo dia e acha importante o aumento na fiscalização. Praticamente todo dia eu pego essa BR aqui, é uma BR muito complicada, que sempre tem muitos acidentes e tudo. Então acho muito válida essa fiscalização aqui. Neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Bahia. Estados onde no último carnaval aconteceram 40% dos acidentes de trânsito registrados no país. Na fiscalização foram usados mais de 1.500 bafômetros, 600 motociclistas e mais de 2.000 viaturas, além de vários radares móveis. A gente está atuando com reforço no policiamento justamente para que a gente consiga reduzir esses números e a gente tem tido êxito nessa forma de abordagem. A ideia é combater práticas como o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido e a união de dois velhos conhecidos, o álcool e a direção. Durante a abordagem da PRF na BR-040, nossa equipe registrou este motorista sem carteira, fazendo transporte irregular. E o melhor jeito para terminar a viagem de forma tranquila é seguir as dicas da Polícia Rodoviária Federal. A gente orienta os condutores a, primeiro, respeitar a sinalização, também não dirigir embriagado e dirigir com prudência. Tudo que é feito para estar melhorando a segurança dos motoristas e toda a segurança de todos que estão transitando é sempre válido. Obrigado.